Bom família, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo E hoje é um episódio especial de Boruto, galera Hoje ele conseguiu finalmente falar com o filho as primeiras palavras do filho dele, sabe? Tipo assim, a galera sempre acha, tipo assim, ah, não passa tempo na série Mas galera, cada episódio geralmente é algum tempinho, tá ligado? Porque, tipo, não é pra fazer dia após dia, tá ligado? Então, tipo assim, suponhamos que passou, tipo, sei lá, um ano já, tá ligado? Porque não aconteceu tudo, tipo, sei lá, em uma semana Não se deu pra entender, mas digamos assim que o tempo corre na série, tá ligado? E bom, a série, ela tá na sua fase final, galerinha A sua reta final, tá ligado? Do Boruto Então, meu, vamos apoiar, mano, vamos arrebentar o botão de gostei aí embaixo, beleza? Porque é muito importante mesmo, beleza? E bom, galerinha, já saiu a série hoje de Kurama, que é a nova série do canal Tem a ver com o Naruto também, tá ligado? É a Kurama, a besta de caldo, né? Meu personagem preferido da série, digamos assim, digamos a parte, tá ligado? Então, eu espero que vocês apoiem e deixem like lá também, demorou, galera? Bom, se inscrevam aqui no canal, galera, se inscrevam, porque é muito importante também Pra vocês se inscreverem, pra vocês ficarem ligados e ativarem o sininho, beleza? E quem puder mandar pra alguns amigos aí, pra ajudar na divulgação, galera Tamo juntão, beleza? Então é isso aí, meus amores, eu falei tudo que eu tinha que falar Então tamo junto, muito obrigado a todo mundo que viu até agora É nóis, beijo Ai, aonde aquele Guilk se menteu? Será que ele tá lá embaixo? Ai, não sei, eu não vejo ele faz algum tempinho já Não é possível que ele se perdeu já Por que que ele tá... Você não tá brincando com um porquinho de feno Oi, hã? Você tá brincando com um porquinho, Guilk? É, eles são legais Ai, meu Deus, você tá brincando com um porquinho, é sério isso? Sim, olha só como são bonitinhos, olha só Eles não tem umas bochechinhas rosadinhas, olha ali É, isso é verdade, né? Mas eu prefiro comer eles Ah? Você tá se alimentando de porco ou me alimenta só de peixe? Ah, mas porco é muito melhor Sério? Porque é bom mesmo É bom, mas eles são bonitinhos mesmo, pelo menos, Guilk Eles não são igual os humanos que tentam nos destruir e usar como armas, né? Verdade, por que que os humanos não são que nem esses porquinhos? Ah, é porque eles veem a gente como uns monstros Umas bestas de caudas mesmo Eles não sabem que a gente também tem sentimento Pois é, olha eles olhando pra mim, ó que bonitinho Mas tá, Guilk, a gente tem que fazer uma estratégia pra gente procurar nossos irmãos Como a gente vai fazer? Você pensou em alguma coisa? A gente pode se separar, hein? Se separar? Sim Por que separar? Pensa comigo Se a gente for junto, a gente pode ser selado ao mesmo tempo Então tudo acabou pra gente, entendeu? Mas e se a gente for sozinho, a gente vai sozinho daí? Mas a gente tem que fazer assim, eu tô querendo perder tudo de uma vez Ah, tá, mas vamos fazer uma promessa então Você não vai ser selado também não, tá bom? Lógico, eu prometo pra você Qualquer coisa a gente corre, não sei, mas acho que a gente é mais forte que eles Mas agora... Fala Kurama O que? Eu vou te dar a missão de você ir pra um lado e... Ó, você vai pra esse lado aqui e eu vou pra esse lado aqui, entendeu? Vou tentar achar o Son Goku E você tenta achar aquele cara lá que você disse? Ai meu Deus do céu O que eu falei que era do pressentimento? É Ai tá, pra lá deve estar então o Matatabi e os outros que já foram selados, né? Eu vou atrás do Son Goku Ai, tá bom, então vai Vai Se você achar, a gente se encontra daqui um dia aqui nesse mesmo lugar, tá bom? Ok, eu vou te dar alguma comida aqui pra você... Você não ficar morrendo de fome aqui, peraí, aqui Ah, você acha que eu não sei pescar igual você? É lógico que não, eu sou melhor, tchau Ai meu Deus do céu, esse Guiou Mas tá, agora eu tô sozinho Como que eu vou encontrar a Matatabi e os outros que já foram selados? Ai, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer? Tá, deixa eu pensar Hum, se eles foram selados, eles foram selados por humanos, né? Então eu tenho que achar alguma vila, algum lugar onde os humanos possam estar Hum, deixa eu pensar Tá, eu tenho que continuar então E atrás da Matatabi e do Son Goku, né? Tá, pode ter alguma coisa O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Hum, é aquele ninja de ontem Ele deve estar me procurando ainda Calma, 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 eu não posso deixar ele me olhar Ele deve sentir minha presença já Ele deve ter sentido minha presença já Ai, deixa eu ver, o que ele quer fazer O que ele quer, o que ele quer, o que ele quer O que ele tá fazendo aqui? Tá, deixa eu passar acima dele então Ai, nos encontramos de novo, Madara Onde está você, Kurama? Estou aqui, atrás de você Você está aí, Kurama? Quanto tempo? O que você tá fazendo aqui? Eu tô procurando vocês, uai Vocês quem? Vocês Todos vocês Você não vai desistir Até você ter todas as suas bestas, né? É lógico que não Eu não sei se eu prefiro Que elas fiquem, sei lá, de outras pessoas Ou se elas, sei lá, fiquem por aí livres Só não quero que elas fiquem com você Você tá vendo esse meu amiguinho aqui? Quem que é isso? Por que ele é tão grande? Ele é o... Ele se chama Suzano Ele é criado como o meu Mangekyu Sharingan Então ele vem comigo Pra derrotar você Ele é a proteção perfeita Madara, eu não vou te perdoar Você tá usando o ouro do nosso mestre Do nosso criador Pra fazer coisas do mal Eu nunca vou te perdoar Vem até mim, vem Para de rir Para de rir O meu Suzano Vai te atacar Se você continuar assim Não quero saber dele Quero ver se ele é tão poderoso mesmo Deixa eu ver se ele é tão poderoso mesmo Ele é do meu tamanho Ele é do meu tamanho Não vou deixar ser vencido Por uma coisa tão inútil Como esse Suzano Sai de perto de mim também, Madara Você tá vendo como você não é tão forte assim Como imagina? Na verdade você é forte Mas eu posso te controlar Você é que nem um cachorro Fora de uma coleira Cala a boca, Madara Seu verme Ele acha que ele é queim Eu sou muito mais poderoso que ele Essas shurikis não fazem cócegas em mim, Madara Ah, não é? Não, não fazem E aí, o Suzano Como é que você tá indo? Você vai queimar toda a floresta assim Depois disso que é protetor? Não liga, uma floresta Eu não quero ser uma arma de guerra pra vocês, humanos Eu vou até apagar pra você aqui Vou ser ligando pro meio Meu Deus, Suzano, ele não morre Ele não é destruído Lógico não Ele é a proteção perfeita Ainda mais do meu Mangue que eu Ele não é tão perfeito Tenho certeza que eu Você nunca vai conseguir Você quer que eu aumente o poder dele? Você não consegue aumentar o poder dele? Você acha que eu não consigo mesmo? Ai, esse cara Saia de perto de mim Eu vou usar todo o meu poder contra você, entendeu? Ai, ele não é tão rápido Ai, meu Deus do céu E agora Eu sou rápido Calma Esse cara é muito chato, esse Suzano Shidori Como que alguém tão insignificante como Madara consegue controlar um cara poderoso assim? Sai de perto de mim, Madara Não quero você perto de mim Você vai acabar matando os porcos que estão aqui Não ligo pros porcos Porque eu tenho que derrotar esse cara aqui Essa espada Essa espada Que espada que é essa? Eu vou resistir Eu vou resistir Ele tá fraco Eu tô vendo já o chakra dele Ele está diminuindo Eu vou resistir Eu preciso resistir Eu não posso perder O Gil que tá contando comigo Olha ele na minha mão, garoto Garoto, não, né? Sua besta, olha na minha mão Cala a boca, Madara Shidori Ai, não, 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 não Não, não, não Você tá ficando fraco Vem cá Vem cá, Suzano Vem Pode ficar já Suzano Suzano Eu vou tirar minha Suzano Acorda 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 Parece que você acordou finalmente O que aconteceu? Eu lembro de eu batalhando contra aquele cara Eu coloquei você na coleira agora Você é um cachorrinho meu agora Eu só perdi por causa desses seus olhos aí Agora olhe pra mim Você vai me obedecer certinho, entendeu? Então como assim? Eu sou poderoso Num jeito de ser perdido pra ele Você é poderoso sim Kurama Mas você não pode Quer dizer, você não consegue controlar seus poderes ainda Como assim? Você tem muito poder dentro de você Eu sei que você tem Mas você não pode controlar eles ainda Você não consegue controlar Mas eu posso liberar seu poder se eu quiser Mas por que você tá falando que eu sou forte? Como você sabe disso? Eu consigo olhar dentro de você Meu Sharingan Tá, me tira daqui agora, Madra Não Você acha que eu vou tirar você daqui? Daqui Me tira daqui Você quer enfrentar de novo, meu Susanoo? Eu quero Agora sem esses seus olhos Agora já sei como controlar esses seus olhos aí Ah, você então consegue, então Esses olhos são bem poderosos Mas eu nunca vou te perdoar Por usar o dom do meu mestre Para o mal Eu nunca vou te perdoar por isso Ah, você nunca aprende, né Kurama Me tira daqui Eu já falei que você é apenas um cachorrinho Você vai se queimar, Kurama Mentira Essas proteções é contra você, Kurama Essas proteções não vai servir pra nada Quer dizer, você não vai conseguir fazer nada Susano Olhe para ele fixamente, Susano Eu vou derrubar isso Olhe ele olhando pra você Não adianta, não adianta Eu poderia quebrar essas barras se eu quisesse Ah, mas eu não vou deixar Ah, você tá me irritando Me tira daqui, Madre Eu nunca vou te ajudar a fazer nada Vai sim, você é apenas um cachorrinho Que não tem coleira ainda Você vai fazer o que? Vai tentar me selar em alguém? Lógico que que vou Você já sabe fazer isso Você vai me ajudar a fazer uma coisa muito legal Ajudar a fazer que? Eu não vou te ajudar a fazer nada Ele vai ser contra o meu amiguinho, Hashirama Eu não vou ajudar a fazer nada Lógico que vai Eu não vou falar mais com você Vou ficar aqui esperando o Gil que chegar a me salvar Eu não vou te ajudar a fazer nada